Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos ao nosso vídeo de expectativas, horários, do Grande Prêmio da Itália, começando com a morte da Rainha Elizabeth, que muitas pessoas estão me perguntando se vai afetar de alguma forma a Fórmula 1. Por quê? O que teria de relevância ou alguma coisa a ver com a Fórmula 1? A Fórmula 1 é britânica, nove das dez equipes têm operações no Reino Unido, sete têm operações quase que totais no Reino Unido, as outras duas que têm operações parciais são Haas e AlphaTauri, e a única que não tem operações no Reino Unido é a Ferrari. Então, por conta do luto da morte da Rainha, poderia ter algum tipo de problema com essas equipes, às vezes não poder trabalhar, e a operação extra-pista, a operação que é feita nas fábricas e tudo mais durante as corridas, é de extrema importância. Coletam dados importantes, mantém comunicação direta em tempo real com o pessoal da pista para poder ir auxiliando nas estratégias, vendo os mais variados dados acerca da prova. Nesse caso, pode sim ter algum problema, mas eu diria que deve ser ponto facultativo. Uma hora, um fala que é ponto facultativo, outra hora, outro fala que é tipo um feriado, ninguém vai trabalhar, mas eu acredito que vai ser um ponto facultativo, as equipes vão trabalhar normalmente, e até mesmo os pilotos, no caso, que são britânicos, podem também participar da prova. Mesmo Hamilton, que é sir, por exemplo, tem um título, uma honraria, e mesmo assim ele deve comparecer ao enterro daqui a uns dias, mas provavelmente vai correr normalmente. Então a Fórmula 1 não deve ser afetada na Itália, só que nós temos que esperar confirmações oficiais, tanto da categoria quanto do próprio Reino Unido, para falar o que pode e o que não pode, porque nós temos que ver que é uma situação atípica, foram 70 anos de reinado, então não é algo que acontece todo dia, a rainha estava presente no primeiro grande prêmio do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1950, em Silverstone, então assim, a gente está vendo que é uma situação que a Fórmula 1 está passando pela primeira vez. Não é todo dia que morre o principal monarca, que morre a rainha ou o rei, e nesse caso nós temos algo atípico para a Fórmula 1 lidar. Mas deve ter corrida sim, vamos esperar, eu chutaria que vai ter corrida normalmente com algumas homenagens, já que ela era uma figura pública, respeitada no mundo inteiro, mas enfim, aí nós temos um outro assunto. Passando para o grande prêmio em si, horários, dessa vez eu confirmei lá na Fórmula 1, o do GP passado estava errado porque a Fórmula 1 mudou o horário, então vários sites estavam errados, eu fui averiguar certinho, então não é necessariamente um erro da Band, eles arrumaram depois, porque a Fórmula 1 foi quem mudou os horários. Mas vamos lá, nós teremos no grande prêmio o seguinte, sexta-feira treino livre às 9 da manhã e ao meio-dia, no sábado, 8 horas da manhã terceiro treino livre e a classificação às 11 da manhã. No domingo o horário é 10 horas da manhã para a corrida, então você já está sabendo, confirmei lá no F1 TV também, então está certinho o horário. A pista de Monza já recebeu 71 provas do grande prêmio da Itália, teve um grande prêmio da Itália que foi em Imola, a maioria foi em Monza mesmo, e vamos para mais uma edição, a pista que já passou por várias reformas, hoje tem 5.793 metros, divididos em 11 curvas, é a pista de maior período de aceleração máxima da Fórmula 1, é basicamente acelera, tem uma chicane, acelera, tem outra chicane e tal, é basicamente isso, não tem muito segredo Monza. Uma pista importante, templo da velocidade, nas últimas duas provas tivemos surpresas, Gasly e Ricardo vencendo, no caso Alfa Tauri e McLaren foram surpresas, esse ano o pessoal espera também alguma coisa diferente. No mapinha que você está vendo aí agora da Pirelli, os compostos são C2, C3 e C4, lembrando que C2 é duro, C3 é médio e C4 macio, também nós podemos ver que serão 53 voltas, um total de 306 quilômetros percorridos, o recorde é de Rubinho Barrichello com 1.21046 lá de 2004, e é uma pista de tração média, frenagem forte, tem o estresse do pneu forte também, um grip, uma aderência baixa, e o downforce baixo, justamente por ser uma pista de alta velocidade, então as equipes vão aparecer, já temos algumas fotos, vou ver se coloco aí para você, de asas traseiras diferentes, é aquele negócio aqui em Mônaco, chega a Mônaco, todo mundo muda a asa traseira, com Monza é a mesma coisa, todo mundo muda a asa traseira também, nós vamos vendo que tem algumas soluções diferentes. Quanto à previsão do tempo, nós temos uma pequena chance de chuva na sexta-feira, muito pequena coisa, até chegando perto do 1%, e sábado, domingo, seria basicamente sol, então não devemos ter chuva durante o final de semana, de sessão da Fórmula 1. Quanto às expectativas, diria que a Red Bull é a favorita, isso não é segredo para ninguém, é a equipe que tem o melhor carro de reta, é um carro mais confiável, tem vencido corridas, e no final das contas, é a grande favorita, somente algo muito atípico, para tirar essa vitória da Red Bull, por mais que alguns dos seus rivais, tenham novidades para essa prova, como por exemplo a Ferrari, que está trazendo uma asa traseira diferente, e também fazendo um redesign geral do carro, mas ainda assim, dificilmente a Ferrari vai conseguir, chegar na velocidade de reta da Red Bull. A Mercedes vem com motor novo para o Hamilton, mas não deve ser algo parecido, com o que foi o apimentado do ano passado, então não crie grandes expectativas, e o meio do pelotão, deve sim ter alguma mudança de forças, porque algumas equipes ali, não andam muito bem, em termos de reta, é o caso da Haas, a McLaren também não espera uma prova, lá essas coisas, a Alpine, com as suas melhorias, tem andado bem de reta, e também de curva, mas a gente não sabe, se vai necessariamente, andar muito bem, e a Williams tem um carro bom de reta, porque ele não funciona nas curvas, é um carro, que tem pouco downforce, e por isso, ele acaba sendo naturalmente, um carro muito bom de reta, pode angariar alguns pontos, a Williams, se fizer uma estratégia legal, por mais que seja boa de reta, isso não significa necessariamente, que vai conseguir, estar lá brigando, por quinta posição, deve brigar no máximo, por uma décima, talvez nona posição, se tudo der certo, para o Albon, principalmente, o Latif nem tanto, mas o meio de pelotão, é que deve ter uma dinâmica, diferente mesmo, algumas equipes, ficando um pouquinho mais para trás, e outras que estavam lá atrás, indo para frente, mas no caso, da frente, a Red Bull, é a favorita, com a Ferrari em segundo, brigando com a Mercedes, que também deve vir ali, para brigar com a Ferrari, porque são carros, que não desenvolvem, tão bem assim de reta, a Ferrari tem um downforce muito bom, mas a Mercedes parece que recuperou, esse downforce, quando comparado, à equipe italiana, então nós podemos esperar, uma corrida, meio que mais do mesmo, do que temos visto, nas últimas provas, uma Red Bull, sobressaindo, principalmente no ritmo de corrida, e as demais equipes brigando, para ver quem consegue, ser o melhor do resto, não é muito diferente, do que estamos acostumados, em 2022, eu quero saber, a sua expectativa, aí nos comentários, não esqueça, de se inscrever, e ativar o sininho, e como tenho avisado, em todos os vídeos, não caia em golpe, tem pessoas, se utilizando, do ressaca F1, da imagem do ressaca, nas redes sociais, para tentar aplicar golpes, o ressaca, não tem perfil de WhatsApp, nem de Telegram, a gente tem somente grupo, então se algum perfil, com a foto do ressaca, te abordar, não acredite, denuncie, e também aqui nos comentários, tem uma pessoa aí, deve ser o mesmo cara, falando lá, Telegram, ressaca F1 e tal, denuncie, porque eu denuncio aqui, eu tiro, eu oculto, mas o YouTube, não bloqueia a pessoa, então eu não consigo, tirar a pessoa de vez, do canal aqui, eu peço a sua ajuda, para ir denunciando, até o YouTube, tomar uma decisão, tomar uma atitude definitiva, mas é isso, deixa aí nos comentários, a sua opinião, e vamos para esse, grande prêmio, da Itália, lembrando que tivemos um vídeo, hoje de manhã, assista, verifique o canal, todos os dias, estamos publicando, dois vídeos, quase todos os dias, então não perca, um grande abraço, valeu e falou. Tchau.